Música Os municípios terão mais 6 anos para elaborarem um plano de mobilidade urbana. O novo prazo foi estabelecido pela lei 13.406 do ano passado. Os municípios teriam até abril de 2015 para elaborar esse plano. Então no final 90% dos municípios não conseguiu elaborar o plano e aí a lei vem no sentido de atender uma demanda dos municipalistas de ampliação de prazo. Não é que os municípios tenham mais prazo para elaborar o plano de mobilidade urbana. Com a nova lei, agora o prazo vai até 2018. Apesar da ampliação do prazo, a CNM lembra que os municípios terão dificuldades na implementação do projeto. Um dos grandes problemas dos municípios em relação à elaboração do plano de mobilidade urbana que é obrigatório para os municípios acima de 20 mil habitantes é a capacitação técnica e recursos para elaborar os planos de mobilidade urbana. Uma vez que a grande parte das prefeituras passa por um momento de crise, não é falta de recursos e grande parte não tem recursos próprios para a elaboração desses planos de mobilidade urbana. A confederação ainda alerta os gestores sobre outras ações que devem ser feitas depois da execução do plano. Além dos municípios elaborarem o plano de mobilidade urbana, eles precisam adequar esse plano ao plano diretor. E grande parte dos municípios estão em uma fase de revisão dos planos diretor. Isso é uma oportunidade no sentido de otimizar recursos, ou seja, você vai revisar um plano diretor e ao mesmo tempo você vai elaborar um plano de mobilidade urbana. A CNM elaborou um caderno com orientações para o cumprimento da Lei nº 13.406, de 2016. Ele foi entregue aos prefeitos durante a realização do Seminário Novos Gestores no ano passado.